O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta a partir de hoje, terça-feira, mais uma batalha na justiça. Desta vez em um caso em que ele é acusado de estupro. Temos imagens, inclusive, de Nova Iorque. Vejamos aí juntos o momento da chegada, toda a movimentação da equipe de defesa, inclusive, do presidente e todo mundo que está envolvido aí nesse debate, nessa discussão. Imagens de agora há pouco em Nova Iorque. Imagens dos Estados Unidos. Começa o processo de escolha do júri, que vai decidir se Trump mentiu quando negou que estuprou uma ex-colunista de uma revista. A mulher em questão, que a gente está mostrando e compartilhando aqui com vocês, diz ter sido vítima de Trump. Ela é uma jornalista, Ejan Carroll. Ela alega que a agressão sexual ocorreu em uma loja de departamentos na década de 90. Esse processo não é criminal. A defesa da suposta vítima pede uma indenização por difamação e danos morais também ao republicano, a Donald Trump. Os advogados entraram com a ação depois que Trump disse, no ano passado, que era inocente e que a mulher não era o tipo dele. O julgamento pode demorar duas semanas. Muito tempo. No começo do mês passado, inclusive, você acompanhou aqui com a gente, né? Trump foi acusado criminalmente em um outro processo. Foi também em Nova Iorque, uma baita movimentação, em que o republicano responde por fraude empresarial por ter feito pagamentos irregulares a uma atriz de filmes adultos, que alega ter tido um caso com ele. Enfim, mais um assunto para a listinha judicial de Donald Trump. Nós estamos aqui atentos, hein? Assim que tivermos a imagem do ex-presidente, colocaremos para vocês. Além disso, eu falei que a terça-feira estava efervescente.